Nós vamos começar essa aula agora apontando o conceito de texto como sendo um conjunto de palavras que formam aí um sentido relacionado a um contexto. Com isso, podemos dividir os textos em dois grandes grupos, os textos literários e os não literários. Mas, afinal de contas, por que fazemos essa distinção? Calma que eu vou explicar melhor sobre isso. Fala, meus charmosos! Professor Tiago Charme para mais uma aula sobre texto. Bom, não simplesmente sobre texto. Dessa vez, podemos dizer que vamos iniciar uma série de vídeos sobre literatura. Trabalhando gêneros literários, estilos, formas, características. Mas vamos com calma, gente. Vai dar tempo de ver tudo isso, sim. Entendo que, para estudar os tipos de textos existentes em nossa sociedade, é importante compreender de que forma, de que maneira, podemos usá-los com a finalidade de facilitar nossa comunicação e aí aproveitarmos melhor a variedade de textos que temos a nosso dispor. Sabendo disso, a primeira observação a ser feita acerca da diferença entre literário e não literário é a sua função. Podemos considerar que o texto pode ser literário. Para ser literário, ele precisa ter uma elaboração diferenciada e especial ao referir-se aos fatos presentes no texto. Neles é possível perceber traços que não existem lá nos não literários. Para ser chamado de literatura, o texto precisa ter uma linguagem bem elaborada, de modo que ela seja artística. E o universo descrito até então é desconhecido do leitor, porque faz parte apenas do universo imaginário, entretanto, sem perder a sua interação com o mundo real. Essa interação pode acontecer por meio de uma pontuação diferenciada, de figuras de linguagem e de vocabulário bem selecionado para transmitir ali aquilo que se pretende. Com muita facilidade, gente, o texto em questão apresenta emoção, pessoalidade e é bastante simbólico, artístico e detentor de uma beleza que sobressaem as palavras do papel. Percebemos que há uma função estética que expõe, inclusive, musicalidade e ritmo, o tipo de técnica que serve para tocar a sensibilidade do leitor. E dessa forma que podemos identificar o texto literário, em oposição ao não literário. Com isso, gente, podemos considerar que sejam literárias as crônicas, os contos, as novelas, os romances, os poemas. Os textos não literários são os textos corriqueiros, que não possuem ali elementos artísticos, construções diferenciadas ou recursos que os façam serem únicos. Textos não literários, então, seriam anúncios, notícias jornalísticas, textos técnicos de várias áreas de conhecimento, relatórios científicos, tudo isso é não literário. Se observarmos o texto jornalístico, por exemplo, o autor tem por finalidade informar. Não há estéticas no emprego da palavra. Por outro lado, no texto literário, se observarmos a prosa, por exemplo, o autor preocupa-se com a forma do texto, na junção de palavras, de orações, de períodos, de parágrafos, de capítulos, tudo diretamente associado ao conteúdo do texto. Sabendo disso, pessoal, temos que a estética é a função predominante ali e essencial do texto literário. A produção de um texto literário implica na valorização da forma, na reflexão sobre o real, na reconstrução da linguagem, na plurissignificação e na organização da língua. Nós vamos falar sobre cada um aqui, começando pela valorização da forma. Que raiz é isso, gente? Bom, o uso literário da língua, ele se caracteriza por um cuidado especial com a forma. Seria como explorar ao máximo todas as partes da gramática, desde o processo fonológico até a sua estrutura e significado das palavras e frases. Não é um tema que vai ditar a característica de um texto literário, né? Mas sim, a maneira como ele é explorado formalmente. Dessa forma, não há temas específicos de textos literários, nem temas inadequados a esse tipo de texto. Falando sobre reflexão sobre o real, ao invés de apenas informar sobre o real ou produzí-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como um meio de refletir e criar a realidade ali. Isso dá ao texto literário um caráter ficcional. Ou seja, o texto literário interpreta aspectos da realidade efetiva, de maneira indireta, né? Pegando aquilo que é real, um ponto imaginário. Se refletirmos a experiência cultural de um povo, o texto literário, ele contribui para a definição e para o fortalecimento da identidade nacional. Por isso, num país como o Brasil, né? Onde as características culturais precisam ainda ser revitalizadas e valorizadas aqui, as artes desempenham um papel muito, muito, muito importante. Bom, o tópico agora é a recriação da linguagem. No texto literário, relacionado ao processo de recriação daquilo que é real, ocorre, então, a recriação da linguagem. É dessa forma que, pela reinvenção dos procedimentos da língua, normalmente utilizados ali no dia a dia, a expressão literária, ela desconstrói hábitos de linguagem, baseados ali numa recriação, no aproveitamento de novas formas de dizer. O uso estético da linguagem pressupõe criar novas relações entre as palavras, combinando cada uma delas de maneira inusitada, única, revelando, assim, novas formas aí de ver o mundo. Em outras palavras, é a tentativa de encontrar relações entre as palavras, que não sejam as que aparecem lá no uso cotidiano, né? E não literário dessas palavras. Essas relações provocam surpresa, graça, estranhamento e por aí vai. E vocês já ouviram falar na plurissignificação? O trabalho de recriação que se materializa na construção do texto literário é atividade lúdica, uma brincadeira com a linguagem. Por isso, o texto literário provoca aí um prazer estético em quem consome, como acontece nas outras manifestações artísticas, como o teatro, a música, a dança, todas causam uma sensação de prazer estético no espectador. Por ser uma atividade de recriação, a expressão literária se caracteriza pela conotação, criando ali novos significados. Por outro lado, a expressão não literária tem como característica a denotação. No texto literário fazemos uso de metáforas e outras expressões chamadas de figuras de linguagem, com o objetivo de despertar no leitor o prazer estético, isto é, o que define seu caráter plurissignificativo. Capitaram? Para ficar mais nítido aqui, caso não lembrem, a conotação trabalha a criatividade. É o uso da palavra sobre diversos significados e sentidos. Dizer, por exemplo, quem está na chuva para simulhar seria o mesmo que quando alguém opta por uma determinada experiência devidamente corrigida, deve correr o risco necessário ao exercício da profissão. Viram? Foi dado um novo sentido para a chuva aqui. Já a denotação está ligada ao termo literal, ao sentido literal, melhor dizendo. Isso quer dizer que o significado do que eu disser é o mesmo que está lá no dicionário. Conotação está para o sentido figurado e denotação para o sentido literal. Capitaram? Vamos adiante? Bom, antes de seguirmos aqui, gente, não esquece aí de dar aquele joinha, né? De se inscrever aqui no canal para receber mais e mais conteúdos como este aqui, ok? Agora, bora para a aula de novo. Sobre intangibilidade da organização linguística, vocês já ouviram falar? Bom, uma das grandes características do texto literário é o fato de ele ser intangível. Mas o que isso quer dizer, Charme? Bom, significa que você não pode alterar quaisquer que sejam as formas utilizadas das palavras nem a maneira como o autor escolheu para combiná-las. Isso porque são próprias de cada texto e a alteração delas poderá comprometer a intenção do autor. Em outras palavras, não podemos, portanto, num texto literário, mudar a posição em que as palavras foram colocadas, suprimir ou acrescentar vocábulos, fazer uso de sinônimos, resumir ideias. Não dá para fazer isso. Na linguagem literária, o mundo real é descrito e transmitido de forma subjetiva, pessoal e com preocupação estética. O autor não precisa ser fiel à realidade. A liberdade de criação aqui é plena. As palavras combinam-se de modo especial, criando formas conforme a emoção de quem as observa. Por sua vez, a linguagem não literária trata o mundo real de forma direta, objetiva. O autor se prende a padrões estabelecidos e a palavra se presta a transmitir pontos de vistas aqui. Instruções ou informação científica também. A linguagem é objetiva e se baseia em situações reais, dados históricos ou até em estatísticas. É isso, meu povo. Se gostou, curte aqui embaixo. Se não gostou, curte igual. E eu fico sabendo como vocês estão recebendo os meus vídeos. Dá para comentar aqui também. Bora, vamos lá, vamos participar, gente. Tá certo? Ative o sininho também para receber as notificações aqui, as atualizações do canal, beleza? No mais, é isso. Tchau!